Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu tô gravando hoje que eu tive uma missa agora e como nesse período da pandemia as aulas estão gravadas, terminou a missa, o Douglas falou vamos gravar lá a introdução do curso da Cannabis Medicinal. Então a todos um grande abraço, saudações aos de perto e aos de longe. Nós vamos ter agora, nesta terça-feira, dia 26 de maio, será a 14ª aula da Cannabis Medicinal. Eu gostaria de dizer assim que é o terceiro curso que nós estamos realizando da Cannabis e todos os dias nós temos pessoas buscando informações da Cannabis e muitas pessoas buscam informação pelo testemunho de pessoas que estão usando o óleo da Cannabis e estão se sentindo melhores na sua saúde. Realmente, a Cannabis, como diz o grande médico Laer Ribeiro, ela ajuda em mais de 200 situações da saúde. Então é uma planta divina, quando eu vejo pessoas falando mal da Cannabis, com preconceito contra a Cannabis. Olha, até eu escrevi aqui, olha, eu escrevi aqui que essa semana estava circulando pessoas falando, ligando que a Cannabis é a mesma coisa que canibalismo. Olha, o canibal, eu vejo assim, eu falo assim, nossa, como a ignorância, ignorância toma a mente, o coração das pessoas. Então a gente ouve esses absurdos, mas o mais importante é que a Cannabis está ajudando crianças, jovens, adultos, idosos e as pessoas agradecem e todo esse trabalho, todo esse trabalho da Cannabis no Brasil e no mundo se deve principalmente às mães, às mulheres, aos homens corajosos, corajosas mulheres que vão enfrentando, ainda essa semana, fiquei sabendo de, me fugiu o nome dessa pessoa, que ela foi humilhada porque ela tinha o pé de Cannabis em casa. E a polícia, até a polícia, ele estava dizendo que ficou constrangida de ver a situação dele da saúde e ter que levar para a delegacia. Então nós temos ainda autoridades, governantes, cegos, diante de uma planta maravilhosa porque a Cannabis, ela é anti-inflamatória e ela vai ajudando a pessoa a ter mais energia, a ter mais força para vencer os momentos difíceis de quem faz o tratamento do câncer. Eu gostaria de dizer que quem faz uso do óleo da Cannabis, eu estou repetindo isso porque é muito importante a saúde é um todo a pessoa que toma o óleo da Cannabis tem que estar tendo mudanças nos seus hábitos alimentares nas bebidas que consome eu já citei um caso aqui que virou até piada, aquela pessoa que começou a tomar o óleo e voltou na médica falando que não deu nenhum resultado mas no final essa jovem, ela disse eu tomo um litro de coca por dia e não abro mão acabou o tratamento Então quem faz uso da Cannabis, a saúde é um todo Eu até peço que quem vai fazer uso da Cannabis peça para a Denise Aqui está o telefone da Denise A Denise pode mandar para você mais de 50 cartas do curso de Naturopatia E ali tem uma lista de alimentos que causam doenças, causam inflamações nas pessoas Tem lá uma carta que chama Os 10 passos da saúde preventiva Que são cartas que vão orientando essa saúde que é holística Olos do grego quer dizer o todo Então você que vai motivar alguém a tomar o óleo da Cannabis Motive também que ela tem que ter mudanças de hábitos Eu gostaria de dar uma palavrinha sobre o TCC A nossa aula agora é do dia 26 O TCC Nós vamos dar um prazo até o dia 10 de junho Pediria que todos pudessem seguir esta Era para ser até final de maio Mas com toda essa situação nós estamos estendendo mais 10 dias Sabe que tem um médico lá de Recife Que ele está fazendo um TCC belíssimo Ele está fazendo um filme da Cannabis Em literatura de Cordel Olha que coisa bonita E dentro desse filme ele vai colocando testemunhos De pessoas sobre a Cannabis Está aparecendo assim Esses trabalhos do TCC Coisas maravilhosas Na dimensão religiosa Na dimensão terapêutica Parabéns a todos Que estão fazendo o trabalho O TCC Mas que ninguém fique também Estressado, hein gente Tem gente que às vezes fica estressada por causa do trabalho Pelo amor de Deus Faça aquilo que você pode fazer no momento Tá bom? Muito em breve A Gabi A Denise O Fernando E toda a equipe Estará passando As inscrições Para o quarto curso Da Cannabis Medicinal Quando é que vai ser o quarto curso? De agosto A novembro E sabe que essa semana O Fábio Panuzio Eu acho que vocês se lembram do Fábio Panuzio Que trabalhava na TV Bandeirantes Ele agora tem uma TV Chamada TV Democracia O Fábio Panuzio Ganhou o prêmio ESSO Porque ele sempre fala E é verdade É a única TV Que apoia 100% A Cannabis Medicinal E ele fez um trabalho Ele esteve Em alguns países Estudando Fazendo reportagens E ele ganhou o prêmio ESSO Por causa da Cannabis E o quarto curso O Fábio prometeu pra nós Que ele vai transmitir também O quarto curso De novembro a dezembro Pela TV Democracia Quem gostaria de receber as aulas Da Cannabis Pode falar com o Fernando O Fernando O telefone dele é 011-94723-3377 O Fernando envia pra você Todas as aulas da Cannabis Todas as 15 cartas Que nós temos Da Cannabis Gostaria de reforçar Mais uma vez Você Na cidade que você mora Na vila No jardim No bairro que você mora Organize um grupo De pessoas Organize um grupo Com as mães Que tem filhos Com autismo Ou algum tipo De doença Que a Cannabis Ajuda Tome iniciativa E também Dentro desse trabalho É importante A gente Partilhar As sementes Todas as sextas Feiras Eu ganho Sementes E estou doando Essas sementes Todas as sextas Feiras Às 10 horas Da manhã Eu estou entregando Sementes Da Cannabis Medicinal Plante na sua casa Plante lá Em vasos Vai plantando Vai aprendendo Nós vamos ter em breve Uma aula Da extração Do plantio E assim por diante Gente Nós estamos vivendo Esse período Da pandemia E é um tempo Em que A nossa consciência Precisa avançar Crescer Com todo esse meio De tantas pessoas Que estão sofrendo Com dores Imensas Na alma Carregando uma cruz De sofrimento Muito grande Então eu peço Assim Que nesse tempo Que cresça Entre nós A solidariedade Nesse tempo Tem muita gente Passando necessidades A nossa comunidade Está fazendo Uma campanha De cestas De alimentos Mas você Onde você mora Na sua rua Na sua vila No seu bairro Veja ali Se você conhece Alguém Se você pode Ajudar a partilhar Esse nosso curso Da Cannabis A gente pede Que quem puder Está colaborando Nós compramos Os equipamentos Para melhorar A transmissão Então quem puder Está colaborando Fale com o Maurinho 011-972-65-4085 Então vamos então Para a nossa décima Quarta aula Coragem a todos Muita esperança Um beijo no coração Boa noite Sou o doutor Renan Bidala Falo de Curitiba Sou médico E membro Da Sociedade Brasileira De Estudos Da Cannabis Sejam todos Bem-vindos A décima Quarta aula De Cannabis Medicinal Do terceiro curso Do Padre Ticão Hoje falaremos Um pouco Sobre epilepsia E Cannabis Primeiramente Gostaria de agradecer Ao grande Padre Ticão Que logo estou indo Para São Paulo Conhecê-los A Gabi O Fernando Entre outros Que fazem possível Esse projeto maravilhoso Que tem nos trazido Tanto conhecimento Então hoje falaremos Um pouco sobre O que é epilepsia Diferença de convulsão E epilepsia Qual o mecanismo Da epilepsia Quais os mecanismos De ações Dos canabinoides Frente à epilepsia Onde eles agem Quais os principais Fitocannabinoides Que conhecemos Até hoje Que ajudam Na epilepsia Que são benéficos Muitos acham Que apenas o CBD Ajuda na epilepsia Então hoje Vamos comentar Um pouco mais Dos estudos Que tem saído Ultimamente Que temos Muitos outros Fitocannabinoides Inclusive o principal Não é o CBD É um outro tipo De CBD Não é o canabidiol Então hoje No Brasil Temos mais de 3 milhões De brasileiros Acometidos Por epilepsia Então no Brasil Temos mais de 3 bilhões De brasileiros Que sofrem De crises epilépticas Se estima Que uma A cada 100 pessoas Quais são as causas Da epilepsia Temos causas Hereditárias Problemas pré-natais Infecções Algumas alterações Pré-natais Problemas na hora do parto Geralmente falta de oxigenação Um parto muito prolongado Temos traumatismos Cranianos Como causa Doenças neurológicas Como acidente vascular cerebral O AVC Neurocistice Cercose Que é aquela doença Do porco Temos também meningite Como uma causa E se estima Que 50% Das epilepsias Não tem causa Chamamos de idiopática Não se sabe a causa Então o que é epilepsia? É uma alteração temporária Irreversível Do funcionamento Do cérebro Que não tenha sido causada Nem por febre Nem por drogas Ou distúrbios metabólicos Que já podemos Classificar como Crises convulsivas Por exemplo Quando a criança Chega no No ponto de atendimento E ela teve uma Convulsão Por febre Então isso a gente chama De crise convulsiva A crise epiléptica Por sua vez É um transtorno neurológico Causado pela Hiper excitabilidade Das células cerebrais Ou seja Temos um aumento Uma super excitação Do cérebro Pode ser por alterações Iônicas A níveis neuronais Temos a entrada De sódio De cálcio Traz uma despolarização Neuronal O aumento De excitabilidade Temos um descontrole Dos neurotransmissores Sináticos Como Glutamato Que é o neurotransmissor Excitatório O GABA Que é o neurotransmissor Inibitório Então a gente tem Uma desregulação Certo? Então está muito ligado A canais iônicos Também A epilepsia E quais são os tipos De epilepsia? Então dependendo Da região afetada A epilepsia pode ser dividida Em dois grandes grupos As crises epilépticas Generalizadas E aquelas que ocorrem Focalmente As crises epilépticas Focais Cada uma dessas duas São subdivididas Em dois grandes grupos Dentro das crises Epilépticas Generalizadas Temos a mais comum A mais conhecida Que é a tônico-crônica Que o paciente Perde a consciência E cai Fica desacordado Muitas vezes pode ter Salivação excessiva Fica com o corpo Todo rígido Depois as extremidades Do corpo treme Certo? Temos também Dentro desse grupo Das generalizadas As crises de ausência Também é muito comum Na nossa prática clínica Então a pessoa Apenas ela está ali Normal E como se tivesse Um botão Um interruptor E ela se desligasse Por alguns segundos E depois ela retoma O que ela estava fazendo A maioria das vezes E não lembra Dessa crise Aí dentro Das epilépticas Focais Nós temos a focal Sem alteração Do conhecimento Por exemplo O paciente Começa a tremer O olho Ou a língua Ou o braço A perna E ele está Totalmente consciente Temos a focal Com alteração Do conhecimento O paciente Tem essa Tem essa crise Focal No braço Na perna Olho Língua E ele perde a consciência E temos a crise Que inicia Focalmente E depois Ela vai para todo O cérebro Então o diagnóstico De epilepsia É dado Geralmente Quando o mesmo Indivíduo Ele tem mais De duas convulsões E podemos Abrir mão De alguns exames Na maioria das vezes É feito O eletroencefalograma Nesse paciente Quando tem logo A primeira A segunda crise E dependendo Da indicação Médica Ou não É feito Tomografia De crânio Ou ressonância Magnética E ou ressonância Magnética Geralmente Para descartar Uma epilepsia Secundária Por um tumor Por exemplo Então vamos falar Um pouquinho mais Do mecanismo De ação Da epilepsia E um pouco Do sistema E do canabinoide Então como a gente Já veio falando É muito Dessa Dessa ativação Excessiva De sincronização Dos receptores Neuronais E em casos Severos Pode causar Até neurodegeneração Então cada crise Convulsiva Que o paciente Tem Quanto mais crise Mais tempo Mais se degenera Tem como se fosse Uma morte De neurônios Então frequentemente Essa forma De ativação Neuronal Se inicia No hipocampo E na amígdala E sabemos Que na região Cerebral Nesses campos Específicos Temos muitos Receptores CB1 É bem abundante O receptor CB1 No cérebro Então O que sabemos Dos endocannaminóides Nesses receptores Tanto o THC Como o CBD É que ele dá Uma Limita Propagação Da atividade Neuronal Então ele dá Um Ele não Deixa Ele dá uma Não deixa Esse neurônio Se degenerar Então ele dá Ele deixa Ele mais forte Não Deixa que ele Se degrade Então falando Um pouquinho Mais aqui Do mecanismo De ação Da epilepsia Do sistema Encanaminóide Então como já Havíamos dito A epilepsia Ela é Resulta De uma ativação Excessiva Dos diversos Neurônios Em casos severos Pode causar Neodegeneração O que é isso? É morte neuronal O paciente Fica muito tempo Convulsionando Tem muitas crises E isso vai Acaba Matando neurônios Então geralmente Essa Essa forma De ativação Neuronal Se inicia No hipocampo E na amígdala E nessas regiões Do cérebro Nós temos Muitos receptores CB1 A gente sabe Que o receptor CB1 É bem abundante No cérebro Já vou mostrar Aqui uma Imagem deles E ativação Desse receptores Nenocalaminoides Ou THC Causa inibição Pré-sináptica O que limita A propagação Da atividade neural O efeito Anticonvulsivo Do CBD A gente ainda Não sabe Ao certo Mas O que sabemos Até hoje É que ele não Ativa diretamente O CB1 Ele não É tão ligado Ao CB1 O CBD Ele é antagonista Ao CB1 Então a gente sabe Que ele ajuda Na convulsão Na crise epiléptica Através de mecanismos Indiretos Já vamos comentar Certinho Sobre esses mecanismos Então ele remove Hidrólise enzimática Ele remove O que está em excesso Ele não deixa Se degradar A nandamina Que é um canaminoide endógeno Do meio extraceular E temos também A função Neuroprotetora Como a gente viu Muitas vezes pode ser Essas epilepsias Causam Neurodegeneração Então Os canaminoides Eles dão Um processo De Proteção neuronal Eles evitam O excesso De liberação De glutamato E a entrada De cálcio Nos neurônios Aqui tem um pouquinho Do sistema No canaminoide Podemos ver Como é bem abundante O CB1 No cérebro E geralmente O CB1 É O que abre ele A chave para ele Como está aí Bem explicadinho É o THC Aí temos também Falando um pouquinho Do CBD E do CBN Já vamos falar Também do CBN Então sabemos Que O CBD A ajuda Na epilepsia Não é Através Diretamente Através Dos receptores O CB1 Como se pensava Antes Então a gente Já sabe Que através Indiretamente Através Dessas Quebras Enzimáticas Dessas Neuroproteções Questões De anandamina O que que são Esses fitocannabinoides Por que que Muitas vezes A gente prefere O óleo Full Spectrum Nós que Estudamos bastante A cannabis Estamos bastante Nesse meio Por que que a gente Prefere os Full Spectrum Não o CBD Isolado Como muitos Preferem E muitos Usam Para a epilepsia Então o que que é Um composto Full Spectrum Full Spectrum Quer dizer que a gente Pega todos os Compostos da planta Seja ele Cannabinoides Terpenos Flavonoides Então existe Mais de 550 Compostos Na planta E temos Mais de 100 Fitocannabinoides Dentre eles O delta 9 Tetraído Cannabinol Que é o THC E o Cannabidiol Que é o CBD Sabe-se que os Dois São psicoativos Porém Só o THC É psicotrópico Trazendo aquela Sensação de Euforia O que muitos Dizem Aquela onda Chapação Então esse Poder É do THC Porém os dois São psicoativos Porque Também agem No sistema nervoso central Então vamos Voltar um pouquinho Do que eu já havia Falado Sobre O CBD Descoberto Acessante Então Descobrir que o Mecanismo de ação Anticonvulsiva Do CBD Não tenha sido Totalmente Alucinado ainda Por que? Conhecemos muito pouco Ainda do sistema Cannabinoide Até mesmo Dos fitocannabinoides Ultimamente Temos visto Algumas descobertas De novos Fitocannabinoides E também Não sabemos Completamente Como é o sistema Cannabinoide Alguns dizem Que não conhecemos Nem 50% Dele ainda Então O CBD A gente sabe Que tem baixa afinidade Pelos receptores Cannabinoides É possível Modulação Indireta Desses receptores Através do bloqueio Da crema Da nandamira Como a gente Havia dito Algumas Outras formas Indiretas Também Que eles agem Pode ser através Dos alvos Adicionais Que incluem Ativação Do potencial Receptor Transitório Vanilloide Tipo 1 Ação Antagonista No GPR55 Direcionamento De canais De sódio Anormais Os bloqueios Dos canais De cálcio Do tipo T Modulação Dos receptores De adenosina Modulações Do canal Seletivo De ânion Dependente De voltagem E modulação Da liberação De fator De necrosis Tumoral Alpha Então através Desses mecanismos O CBD Age atuando Na epilepsia Não diretamente Através Do receptor CB1 Então aqui Eu vou Mostrar um pouquinho Um estudo Aqui que fizeram Um resumo Das evidências Científicas Atuais Sobre o Canabinoide Canabidiol No que diz respeito A sua relevância Para a epilepsia E outros distúrbios Neuropsiquiátricos Então vou mostrar um pouquinho Do Hoje já se sabe Que Tanto o THC Quanto o CBD Ajudam Na epilepsia Tem seu poder Frente a epilepsia Apesar de Ter muito poucos estudos Ainda sobre o THC Porque fica um pouco limitado Pelo seu princípio Psicoativo Psicotrópico Aqui temos Algumas fontes Depois a A Gabi vai disponibilizar Aí no No YouTube Para todos Então aqui Vamos mostrar Alguns Alguns dos principais Fitocannabinoides Né Isso aqui é um teste Feito em animais Né Que tem convulsões E epilepsias Então temos O Delta 9 THC Né Que é o principal Psicotrópico Que dizemos Porém Por esse THC Isso é uma pergunta Muito comum Né A gente vê muito As mães questionam Muitos pacientes Nossa doutor Mas você vai usar Um óleo Full Um óleo Que tem THC Meu filho Não vai ficar Chapado Né Não vai ficar Com a pupila Dilatada Já ouvi falar Que fica O médico Mesmo já falou Então quando a gente Usa um óleo Full Spectrum Geralmente 0.0 0.3 0.2 De THC Estamos usando Esse óleo Não tanto Pelo efeito Do THC Em si Mas o efeito De todos Esses fitocannabinoides Que contém Na planta Né Essa sinergia Chamamos de Efeito Comitiva Né Então Acaba que Quando usamos Um óleo Rico em CBD Com esse tanto De THC Esse full Spectrum Assim Com menos 0.3 A 0.2 Temos uma grande Proteção A gente sente Bem seguro Porque Acho que mais pra frente A gente vai comentar Aqui um pouco O CBD Ele acaba Que ele Protege um pouco A gente Dos receptores Desse princípio Psicotrópico Do THC Então se temos Bastante CBD Com um pouquinho De THC A gente está usando Isso mais Para ter uma sinergia Né Para que todos Os compostos Atuam De forma Junta Eficácia No sistema No canabinoide Regulando O que precisa Além de ter Né Ou muitos Outros compostos Como vamos citar Aqui agora Tá bom Então aqui Temos aqui Um quadro Que diz Que o THC Ajuda bastante No ataque Generalizado E na epilepsia Do óbio temporal Aqui tem um estudo Também Com agonista Sintético Né De CB1 Também se mostrou Eficaz Porém é sintético Né Aqui temos Um antagonista De CB1 Sintético Ó Não se mostrou Eficaz E além De não ser eficaz Ele é pré-convulsivo Então ele pode Causar convulsão Só se mostrou Eficaz Na epiletogênese Né Então aqui Temos o THCV Que é o Delta 9 Tetra Hidrocanabivarin Né Que por ter Esse Vzinho No final Vamos ver Que esses São muito Importantes Na crise Convulsiva Nas epilepsias Então esse THCV Ajuda muito Na apreensão Generalizada Tá Agora o CBD O cannabidiol Muito benéfico Também Ataque generalizado Convulsões Do óbio temporal Estatos Epiléticos Crises parciais Com generalização Secundária Então é muito benéfico O CBD Até mais Que o THC Agora Esse acredito Que seja o Principal Fitocannabinoide Na epilepsia Geralmente Ele é encontrado Em pequenas Quantidades Nesses olhos Tem algumas plantas Que tem mais Outras não Temos alguns olhos Importados Que a gente já vê Citando bem Olha Até mesmo No rótulo Já vem Esse CBD Vem Um pouco mais Abundante Que é o Cannabidavarin Que é o CBDV Hoje ele é o mais eficaz Na questão das Crises epilépticas Ataque generalizado Convulsão Do óbio temporal Estatos Epilépticos Crises parciais Com generalização Secundária Crises parciais Também com generalização Secundária Se repete Então ele é muito Benéfico O CBDV Inclusive Tem alguns Olhos importados Que já vem Mensurando Uma quantidade Um pouco a mais Do CBDV Temos também O CBN Que é o Cannabinol Já está se mostrando Muito eficaz Também Ataque generalizado E temos também O CBG Que não está aqui Nessa tabela Mas a gente sabe Também que Vem se mostrando Muito eficaz Então por que Eu quis trazer Essa tabelinha Para a gente Entender um pouco Mais os Cannabinoides Que já temos De estudos Que já mostram Eficácia frente A epilepsia Então por isso Que gostamos Tanto dos Óleos Free Spectrum Além de ter Toda essa Sinergia Ele possui Esses compostos Que vão ajudar Na epilepsia Diferente de um Óleo isolado Por exemplo Que tenha só CBD Só o Cannabidiol Então a gente Acaba perdendo Alguns dos outros Efeitos da planta Então aqui Agora vamos comentar Um pouco Alguns estudos Que eu trouxe Quais são as principais Crises Epilépticas Refratárias De difícil controle Então as duas Mais conhecidas São a epilepsia A síndrome De Lenox Gastaut E a síndrome De Dravet Então essas duas São as principais E são muito Estudadas hoje Frente a Cannabis Pois A maioria das medicações Não são efetivas Tem essa característica De ser bem Refratada Temos outras Epilepsias De difícil controle Que conhecemos Como por exemplo A síndrome De West Que a gente vê Muito Na prática Clínica Os pacientes Nos procuram Bastante Também Pela síndrome De West Então vamos lá Esse estudo Aqui De epilepsia Com Lenox Gastaut Foi um duplo Cego Randomizado Pegou 225 Pacientes Idade Entre 2 E 55 Anos Esse estudo Foi feito Com CBD Isolado Então acreditamos Que podemos Ter uma redução Ainda maior Do que esses valores Então já tem Alguns estudos Novos No PubMed Tudo Mas Nada muito Não quis colocar Tanto aqui Para a gente Então vamos lá Doses de 10 A 20 miligramas Por quilo Dia Durante 14 Semanas Quais foram Os resultados Então tivemos Uma redução Da frequência Das crises Com 20 miligramas Dia De 40 Mais de 41% Então foi Tanto bem importante Lembrando que é CBD Isolado Pacientes com 10 miligramas De criopesa Dia Tivemos Uma redução De 37,2% Nas crises Certo E no placebo Tivemos uma redução Com 17,2% Quais foram os efeitos Colaterais Visto nesse estudo E também que a gente Costuma ver um pouco Na prática clínica Sonolência Diminuição do apetite Então CBD Geralmente em doses Muito alta Ele acaba inibindo Um pouco o apetite Dá sonolência E inibe o apetite Pode ter um pouco De diarreia Tá E podemos ter Um aumento Das aminotransferases No fígado São enzimas hepáticas Então daqui a pouco A gente vai falar Um pouco das interações Medicamentosas Desse aumento Das enzimas hepáticas E da importância Pra gente fazer Exames laboratoriais De rotina Ter alguém Algum médico Acompanhando Porque muitas vezes A gente vê muito Aí né Paciente que toma óleo Por Consegue um óleo artesanal Ou produz em casa E E toma esse óleo Por um Dois Três anos Muitas vezes Sem nem fazer Algum exame De sangue Porque acha Que é totalmente seguro Então não é bem assim A gente precisa Ter um acompanhamento Precisa fazer um exame De rotina Uma, duas vezes Por ano Entender das interações Medicamentosas Aonde agem Os canabinoides Aonde a medicação Que o paciente Tá tomando age Que muitas vezes Esses anticonvulsivos São mais ou menos Na mesma via De ação ali Então acaba Que aumenta O metabolito A excreção A gente acabar Excretando mais Esse metabolito Então é importante Ter um controle Já vamos comentar Sobre isso Então esse estudo Aqui foi Sobre Lenox Gastaut Que é uma Epilepsia Refratária Temos também Aqui a Síndrome de Dravet Esse estudo Foi feito Com 120 pacientes Também Entre 2 e 18 anos Dose de 20mg Quilopeso dia Também por 14 semanas Tivemos uma redução Mais ou menos Parecida Lembrando também Que é Com CBD isolado Talvez Poderíamos ter Uma redução Ainda maior Como foi a redução Das frequências Das crises Então Quando usamos 20mg Quilopeia A gente viu Uma redução De quase 44% Placebo 21% E 5% Desses pacientes Controlaram 100% Das crises Epilépticas Diferente Da síndrome anterior Que tínhamos visto Não teve nenhum Que controlou 100% Lembrando Que é um óleo Isolado CBD isolado Vamos falar Um pouco Dos efeitos Colaterais Dos canabinoides Aí também Aqui Fala ainda Da síndrome De Dravet Que que tivemos Geralmente Os efeitos Colaterais Da cannabis Eles são Bem tolerados Pelo paciente Como a gente já sabe E são rápidos Não costumam Demorar muito Então Sonolência 36% Diarreia 31% Diminuição Do apetite 28% Fadiga 20% Febre 15% Vômitos 15% O paciente Ficou um pouco Mais letárgico 13% Infecções Do trato respiratório 11% E convulsões 11% Muitas vezes Esses efeitos Colaterais Têm a ver Com interação Medicamentosa Já vamos comentar Sobre isso também Então aqui Eu trouxe mais um estudo Para vocês De epilepsia De novo Falando do Lenox Gastalt Que essa é a síndrome É uma das síndromes Mais estudadas Pela cannabis Frente a cannabis Medicinal Pois é É muito Muito Refratário Mesmo As medicações Disponíveis Esse estudo Aqui já foi Com 171 Pacientes Tivemos Uma redução De 44% Com 20mg Que o apesodia De CBD Isolado E 22% Em placebo Aqui Verificamos Como efeitos Colaterais Sonolência Diminuição Do apetite Diarreia Febre E vóntios Esse estudo Ele recomendou Que a gente Viu a Apostologia Eu não coloquei aqui Mas ele fez Teste de função Hepática Duas semanas Após o início Da terapia E duas semanas Após cada aumento Da dose Por exemplo Estava em 5 Foi para 10 Já repetiu O exame Depois de duas semanas Subiu para 10 Repetiu de novo Os exames Depois de duas semanas Quando subiu para 20 Após duas semanas Repetiu o exame Laboratório Na prática clínica Isso é muito difícil Fazer um exame Tão 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 precoce Assim Eu costumo fazer Em média De seis meses Os meus pacientes Dependendo muito Também Das medicações Que toma E do estado Geral dele Então vamos falar Um pouquinho agora Das interações Medicamentosas Que é muito importante Dados sugerem Que o CBD Atua como Inibidor Enzimático Das isoenzimas Do citocromo P450 Por esse motivo A coadministração De canabinoides Com outros medicamentos Indutores Ou inibidores Do citocromo Deve ser iniciado Com cautela Então quando Na verdade Sempre A gente sempre Costuma iniciar A canabins Com cautela Sem muita Pressa Começando por Poucas gotas Uma, duas vezes Ao dia Subindo as gotas A cada Dois, três dias Dependendo do Critério médico Tem gente que Sobe a cada semana Então sempre Com cautela Começar devagar Deixa o paciente Se acostumando Não teve efeito Nenhum Vai subindo aos poucos Também aqui Muito importante Conhecer a farmacocinética Dos medicamentos Que o paciente Toma Para ajustar A dose Porque muitas Vezes a gente Inicia a canabins Vemos efeitos Colaterais Como irritação Muita sonolência E o paciente Ainda não está Num efeito ótimo A gente quer mais Da canabins Então começamos A diminuir Algumas medicações Nele E subimos a canabins Então isso é bem comum No nosso meio Isso é um pouco Complicado Às vezes Isso também Porque o paciente Já chega no consultório Querendo muito Tirar as medicações Diminuir as medicações Então é sempre bom Ter uma relação Médico-paciente Médico-familiar É muito boa Explicar bem Isso na consulta Que a gente entende Os pacientes Que também A nossa vontade Também é diminuir As medicações Ou retirá-las Mas que nem sempre Isso é possível E que se vamos tentar Não é agora Tem que ser com cautela Devagar Retirando aos poucos Escolher bem Com a medicação tirar Então muitas vezes O paciente O familiar Tira a medicação De uma vez E nem avisa O médico Então isso não é bom Devido a falta De experiência Com medicamentos Abaixo de canabins Ainda podem existir Interações não descobertas E não mencionadas Até o presente momento Sabemos que Muitos estudos Da canabins Ainda É tudo É tudo muito antigo Já se usa canabins Há muito tempo Muitos anos Porém tem muita coisa Ainda que a gente Não sabe Tanto do sistema Enocannabinoide Tanto dos fitocannabinoides Das ações de cada um Das interações Medicamentosas Diferentes medicamentos Abaixo de canabins Podem apresentar Diferentes razões De concentrações De canabinoides O que pode alterar As interações medicamentosas Então depende muito Do óleo Da planta Então a gente Tem que estar Bem familiarizado Com o produto Que a gente usa Com o que é Ok Aqui vamos falar Um pouquinho Das interações Medicamentosas Vamos citar Principalmente Os anticonvulsivantes Porque estamos Falando de epilepsia Aumento da concentração E aumento De alguns Anticonvulsivantes Então o que A gente sabe Hoje Olha O clobazan Interage muito Com a canabins Muito Muito Então muitas vezes O paciente toma clobazan A gente tem que diminuir Porque ele fica Um pouco irritado Ele não se Não se sente bem Com a da canabins E o clobazan Então a gente tem que ir diminuindo Ok Topiramato Carbamazepina Fenitoína Ele Carbamazepina Então aqui vamos citar De novo Clobazan Aumento das concentrações De clobazan 77% Dos pacientes Que tomaram Clobazan Que estavam tomando Clobazan Junto com o canabins Tiveram sonorência Táxia Irritabilidade Sintomas Aliviados Como a redução Da dor de clobazan Então Sempre o médico Tem que estar Bem atento Quanto a isso Os pacientes Né Na hora do tratamento Com canabins Depende muito também Dos familiares Do paciente Ele tem que relatar Tudo que ele sente Bem certo Como tá sendo Pra gente Ver bem as interações O que tá acontecendo Ver se aumenta Uma dose Ajusta Então é tudo A canabins Sempre O paciente tem que estar Num acompanhamento próximo Principalmente No primeiro Segundo mês Até o paciente entender Todo o tratamento Conhecer o seu corpo A canabins Como ela age Então é bem importante Né Esse acompanhamento O que a gente vê Muito que não tá aqui Nessa interação medicamentosa É com benzo diazepínicos Na prática clínica Vemos muito problemas Também com os benzo diazepínicos Né É algo Muitas vezes Temos que diminuir Mesmo Alguns Antipsicóticos Também a gente vê Muita interação Certo Aqui por exemplo Cita o que mais Vamos ver Anfetaminas Né Mas não Opióides Então a gente sabe Que Interagem muito bem Com os opióides Né Os fitocannabinoides CBD THC Muitas vezes Os pacientes Que tomam opióides Né Que não vem ao nosso caso Precisam de doses Mais altas De THC Aqui citou algo Do propanolol Pois ele reduz O efeito De euforia Da canabins Aquela taquicardia Sem palpitação Então muitos pacientes Fizeram Eles fizeram um teste Com propanolol Dando um pouco antes De consumir a canabins E não houve aumento Da frequência cardíaca E da pressão arterial Né Ok Isso em indivíduos saudáveis Ok Aqui agora eu vou dar Algumas orientações Né Sobre epilepsia Sobre as crises Na hora das crises Por exemplo Muitos Muitos acham Que na hora que o paciente Está tendo a crise Temos que tentar Segurar a língua dele Colocar uma borracha Na boca Para não morder a língua Ou não engolir a língua Então existe Vários Vários mitos Sobre essa Essa parte Na hora das crises Convulsivas Que a gente vai citar Um pouco aqui Então o certo Não tem que colocar Nada na boca do paciente Não tem que tentar Segurar a língua Senão isso vai machucar Seu dedo Vai fazer com que ele Corte mais a língua Aqui vamos passar Aqui temos uns slides As recomendações Então primeiro A gente coloca o braço Do paciente Como se fosse No contralateral A mão no ombro Contralateral Pegamos o joelho Desse paciente E passamos por cima Também do outro joelho Deixando ele já Numa posição lateralizada Por que? Muitas vezes Esse paciente Está salivando muito Então a gente Coloca ele de lado Terceiro passo A gente tenta Erguer um pouco O queixo dele Não deixar ele Tão fechado Porque isso Atrapalha Via aérea Passagem do ar Pode dar mais Cianose Mais dificuldade Falta de oxigênio Para esse paciente Então Terceiro passo É sempre tentar Erguer um pouco O pescoço do paciente Tomando o devido Cuidado com a cervical E se esse paciente Estivesse salivando muito Tentar tirar um pouquinho Ali da boca dele E o quarto passo É esperar Sair Esperar que esse paciente Saia da crise Geralmente essas crises Nas mães Às vezes assustam muito A gente vê muito No PA chegando Eu que trabalho Na pediatria A gente que trabalha Na pediatria É algo bem comum Então Traz ali Uma angústia muito grande Para a mãe Um medo muito grande As primeiras crises convulsivas Eu vou pedir para a Gabi Colocar aqui para a gente Um vídeo De um paciente De uma De uma paciente Que Está tendo crise convulsiva E usa Um spray nasal De resgate Esse spray nasal É da Braça Esperança A ONG Que temos lá De um pessoa Na Paraíba E tem ajudado Muitas famílias Na questão Das convulsões E esse spray É algo bem bacana Que eu quero colocar Para vocês É o sprayzinho De resgate Tem bastante THC E a Gabi Vai mostrar Para vocês Tá bom Outra coisa Que eu queria comentar É sobre O período Pós-equital Né Desses pacientes Que convulsionam Geralmente Após a convulsão Muitas vezes O paciente convulsiona Minha mãe Leva a criança No carro Criança Meio desacordada Nossa doutor Ele estava convulsionando Agora está assim Será que está tudo bem Né Como que está Então esse é o período Pós-equital Né Um período Que a criança Depois Essa excitabilidade Excessiva O corpo Cansa um pouco Então Dá meio que uma Diminui bastante O Essa questão do paciente Ele fica bem sonolento Bem molinho Muitas vezes Está super hipoativo Né Fica totalmente molinho Mas você vai ver O coraçãozinho Está bem Está respirando bem Então esse é o período Pós-equital Tá bom Então obrigado gente Espero ter contribuído Tá Com vocês E Para mim é um grande prazer Tá Estar aqui participando Do curso Com o Padre Chicão Um forte abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau